Quartos secretos para a Lua, Estrela e Sol. É assim que eles se parecem. Não! Deu errado! O desenho está errado. Onde estamos? Estou tão confusa. Há algum tipo de plano. Eu gosto. Estrela, o que você acha? Um autógrafo? Isso é fácil. Você não tem jeito. Está na hora de construir. Estrela, vai lá e Sol vai pra cá. Vamos começar a pintar. Ótima ideia! Tem tantas tábuas. Estrela, como é lugar para fazer as unhas? Vou usar magia da Estrela pra isso. Isso é tão injusto. Ok, é hora de fazer o trabalho. Acontece que serrar é muito divertido. Por onde eu começo? Eu sou tão desajeitada. Vamos montar a moldura. Estrela, eu sou tão desajeitada. Estrela, eu sou tão desajeitada. Estrela, eu sou tão desajeitada. Estrela, não é assim que se usa uma chave de fenda. Isso é muito mais rápido e fácil. Segure. E nós vamos prender essa tábua. Estrela, vocês terminaram a moldura. Uau! Confiram essa moldura de quarto secreto incrível que fizemos. A cor do céu, a noite é a minha favorita. O andar de cima é meu. Calma, vocês têm que resolver essa briga como adultas. Estrela fica no andar de cima. Lua fica no andar de baixo. Tão rude. Seja como for, minha cama vai ser a cor mais bonita. Quanto mais amarelo, melhor. E eu vou terminar minhas unhas. Como ela pode pintar com esse pincel minúsculo? Vou dar um decente pra ela. A lua se foi. Aham. Aqui está um pincel de verdade. Ainda não consigo pintar. Sol. Faça alguma coisa com as unhas dela. Ligando as luzes ou vê. Pronto. Comece a pintar. O colchão é tão pesado. Vou usar magia. Obrigada, meninos. Vocês são super-heróis. Coloquem o colchão ali. Nosso trabalho está feito. Claro. Um autógrafo. Sou generosa. O quê? Quem vai pagar por isso? Tão útil. Ok, eu vou. Estamos ricos. Estão tranquila. A cama está feita. Essa cor é tão chique. Está faltando alguma coisa. Já sei. Um pouco de magia. E eu tenho cortinas ótimas. Têm uma lua e estrelas nelas. Uma tela é minha ferramenta favorita. Eu também quero uma transformação mágica. Por favor. Que legal. Alô? Trabalhadores de construção? Preciso de ajuda. Eles de novo? Pendure essa pintura ali. Ele está pisando na minha cama. Ótimo. Obrigada pelo seu trabalho. É hora de pagar. Vocês são tão gentis. Me conta o dinheiro. Não é isso. Espere. Mais frio. Mais frio. Legal. Você está costurando uma almofada. Eu quero uma também. Praticamente terminado. Não está funcionando. Acabei de furar todos os meus dedos. Pronto. Tom, me ajuda. Ok. Aqui está uma almofada para você. É maravilhosa. O que é isso? Uma sombra esquisita. Hum? Nham, nham. Peguei. Assustadas? Essa é minha nova almofada. Que piada de mau gosto. Não faça isso de novo. Ah, como eu vou descer? Tenho medo de altura! Não é tão alto assim! Tudo bem! Uma estrela cadente! Faça um desejo! Acorda! Você tá bem? Tudo bem! Eu vou fazer uma escada pra você! Obrigada! Toca aqui! É uma calça perdida! Minha doce chave de fenda! Você merece um lugar especial! Por exemplo... Aqui! Tire daí! O que você fez? Como você se atreve a tratar minhas ferramentas assim? Encontrei! Uma prateleira decente para as minhas ferramentas! Vou colocar onde todos possam ver! Pronto! Ei! O que é isso? Chega de brincar! Eu preciso dessas prateleiras também! Por favor! Primeiro, olhe pra elas! Você ganhou! Eu vou prendê-las! Bem aqui! Pronto! Feliz agora? Adorei! Agora está tudo no seu devido lugar! Esqueci meu travesseiro! Ops! É hora de dormir! Bom dia! Uau! Tão legal! Vamos dar um pouco de pimenta preta para a estrela! Devemos fazer cócegas nela com uma pena em bem disso! Olá, estrela! Espirre de novo! Por favor! Incrível! Não esperava por isso! Tenho que fazer meus cílios! Ah! Eu preciso de um espelho o mais rápido possível! Vamos ver! De onde vem esse brilho? As câmeras já estão aqui! Eu não consigo dormir! Sol! Deixe-me prender seu espelho! Aqui está legal! Eu te devo uma! Sem câmeras! Eu não consigo dormir! Eu preciso de um abajur! Eu também quero um abajur! E eu vou tricotar! O que o sol está fazendo? Eu amo tricotar também! Opa! Pronto! O que é isso? Eu fiz pra você! Magia do sol! Acenda a luz! Deu certo! A lâmpada da lua é a única coisa que pode brilhar à noite! O sol tem que brilhar! Lua! Sol! Lua! Sol! Já é amanhã? Não! O que está acontecendo aí? Josie está perto! Ele está aqui! Incrível! Tem tanta coisa interessante aqui! Kourtney! Você está vindo pra festa? Não! Eu não gosto de festas! Phoebe, vão embora! Ah! Colin! Aqui está uma ideia! Minhas bonecas precisam de uma casa nova! Um quarto secreto para cada boneca! Kourtney, Phoebe e Colin! E agora eu tenho que ir pra cama! Tchau, bonecas! Josie dormiu! Finalmente! Estamos de volta! O que vocês acham do esboço? Shhh! Não acorde a Josie! Vamos construir uma sala secreta sozinhos! Sim! Soa como um plano! Vamos começar a trabalhar! Vamos começar! Isso é tão emocionante! Estamos construindo! Primeiro, tenho que pegar materiais de construção! Seguro morreu de velho! Aqui está a serra! Óculos de proteção são necessários! Phoebe? Eu não preciso de uma serra! O quê? Plante! Não molhe! Isso foi impressionante! O corte perfeito! Uou! Maravilhoso! Como você trabalha com isso? Colin! É fácil! Vá em frente e aperte os parafusos! Ihihihi! Garota boba! Eu acho que está funcionando! Phoebe, o que você está fazendo? Deixa eu te mostrar! Tudo o que você tem que fazer é apertar o botão assim! E está feito! Colin! Aqui está uma ideia! Um martelo em vez de baquetas! Incrível! Seu talento de bateria veio a calhar! Prontos para montar? Você segura! E eu vou apertar os parafusos! Minha vez! Perfeito! Nós conseguimos! Não solte isso! Desculpa! Nós temos as vigas! Medir! Anexar! E nós temos a base! Vocês estão prontas? Sim! Segure! Por que sempre eu? Segure! Hora da base! Pesado! Tudo pronto! Ufa! Essa coisa deve ser roxa! Meninos! Comecem a trabalhar! Feito, mano! Obrigado! Esse balde é tão pesado! Que sorte é essa? Muito bonito! Roxo? Aqui estão nossos quartos secretos! Onde está o seu? Está se formando! Olha! O que é rosa? O que é rosa? O que é rosa? O que você quer dizer? Nada de rosa! Haverá verde por toda parte! Feito! Eu gosto dele! Mas como você chega até aqui? Realmente! Eu não pensei nisso! Eu sei o que fazer! Uma escada! Você é tão inteligente! Você tem que protegê-la! A escada está completa! Mas algo está faltando! Claro que sim! Era! Meu quarto será o melhor! A parte de trás será decorada com luzes de neon e algodão! Certo! Isso é o que chamamos de arte! Estou com fome! Aqui está uma ideia! E se eu trolar meus colegas de quarto? Vou colocar uma casca aqui! Isso vai ser divertido! Kourtney! Você é uma estraga prazeres! Colin vai pisar nela! O quê? Como é que isso aconteceu? Minha brincadeira foi um fracasso! Ah! Tantas bananas! Vou pegar um monte pra mim e decorar a parede! Uau! Perfeito! Qual quarto parece mais legal? Eu tenho que decorar meu lugar também! Uma parede de grama verde é tão sonhadora! Haverá Thule aqui! E vamos adicionar algumas samambaias! O que você acha do meu design verde? Aprovado! Ok! Esse espelho é tão básico! Eu sei como enfeitar! E ainda não é isso! Uma cara feliz! Ah sim! Agora estamos falando! Saki! Atenção! Eu nem tenho ninguém com quem brincar! Já sei! Vou usar cordas para fazer? Uma cesta! Isso! Três pontos! Nada além de rede! De cabeça! Eu consegui! Ele está indo muito bem! Eu sou o melhor! E eu acabei de fazer folhas de papel! Vou decorar o telhado com elas! Ficou parecendo um paraíso tropical! É bom ter alguém engraçado para conversar! Ter um espelho não vai me machucar! Isso vai dar! Eu só preciso iluminar! Fantástico! Quase lá! Ufa! Eu só tenho que ligar o console! Acerta! Que o melhor homem vença! Eu amo emojis! Eu vou fazer uma cortina com eles! Para que eles me animem o dia todo! Eu não vejo nada! Está muito escuro aqui! Preciso de mais luz! Essa é uma ideia! Uma lâmpada em um livro faz uma luminária criativa! Ilumina sua mente! Aí está! Agora eu estou bem iluminada! Limonada refrescante está pronta! Quem quer um pouco? Esqueci completamente da etiqueta de preço! Uau! Eu vou querer um copo! Dinheiro primeiro! Cinco dólares! Mas eu não tenho dinheiro! Não se preocupe! Você pode usar o meu! Agora você pode pagar! Obrigada! Aqui está sua limonada! Inacreditável! Eu quero limonada também! Cinco dólares! Espere! Colin teve sua limonada de graça! Eu quero uma de graça! Não é de graça! Ok! Obrigada! Isso é pra você! Não há mais água! Então eu posso jogar a garrafa fora! Não! O que você está fazendo? Por que jogar uma garrafa de plástico fora quando você pode transformá-la em um vaso elegante? Uau! Viu? Design ecológico! Não vai acontecer de novo! De onde vem o barulho? Alguém está rindo? Estou ouvindo coisas! Mais risadas! É insuportável! Estou perdendo a cabeça! Você está bem? Eu ouço risadinhas na minha cabeça! É a Phoebe no balanço! Oh! Eu quero balançar! Eu tenho o meu próprio agora! Isso é incrível! Eu dormi bem! Alguém está vindo! Josie está de pé! Ah não! O que vamos fazer? Mantenham a calma! Estamos nos transformando em bonecas! O que é isso? Uou! Minhas bonecas estão aqui também! Yay! Que tipo de quarto secreto eu quero? Que projeto devo procurar? Esse? Ou esse? Hum... Escolha meu quarto! Não! Escolha o meu! É melhor! Não! Meu quarto é lendário! O seu é uma droga! Anjo! Demônio! Pare com isso! Estou farta de vocês dois! Vocês ainda estão aqui! Construam um quarto secreto pra mim vocês mesmos! Hum... Vamos ver sobre isso! É muito desconfortável trabalhar com asas! Agora estamos falando! Começando pelo princípio! Vamos abrir espaço para construir! Sim! Eu vou ajudar! Essa flor está muito viva! Está muito melhor agora! Você é uma causa perdida! É tão bonito quando queima! Anjo! Você sempre chove no meu shopping! Comece a trabalhar, senhor T! Vamos usar o trabalho em equipe! Parece completo pra mim! E a corda de luzes! Vamos lá! Eu disse que somos um time dos sonhos, senhor T! Nós limpamos tudo! O que vem a seguir? Meu assistente vai cuidar disso! Você deveria ficar longe! Eu vou chamar o homem lá de cima! Ambulância divina! Quem chamou o anjo Bruce? Bruce todo-poderoso! Precisamos da sua ajuda! Você pode obter esses suprimentos! Silêncio! Bruce pode fazer qualquer coisa! Isso vai ser útil! E isso? Não! Isso não! Excluir! Uma escada! Uma moldura! Pintar! Tudo que você precisa! Muito bem, anjo Bruce! Quem vai pagar por tudo isso? Quer ver um truque? Olha! Uma moeda! Bons velhos truques de mágica do submundo! Você me deve 500 dólares! Obrigado! Me ligue quando precisar! Eu tenho outro lugar para estar! Ah! Você! Não! Eu! Não vou esquecer isso! Você é tão ganancioso! Anjo! Onde estão suas ferramentas? Espere um segundo! Ajuda a divina de novo! Você deveria verificar meu esconderijo subterrâneo em vez disso! Tem tudo que eu preciso! Opa! Você tá falando sério? Isso doeu! Você é um anjo mal! Ops! Estamos montando uma moldura de cama! Uma parafusadeira vai fazer todo o trabalho! É um goçúcar! Até um mortal pode lidar com isso! A moldura está pronta! Bem? Vamos soltá-la! Sim! Estou pronta! Opa! Parece que está faltando alguma coisa! Precisamos de ajuda! Bruce! Vem até nós! Qual é o problema? Ah! Entendi! Vocês poderiam usar de uma intervenção angelical! Mantenha reto! Aqui está a peça que falta! A parafuse! Pronto! Eu não trabalho de graça! De novo? Só um segundo! Minha moeda! Eu me lembro do truque! A moeda é minha agora! Você não pode fugir de mim! Ok! Toma aqui! Toma aqui! Pessoal! Vocês são meus clientes favoritos! Podemos lidar com isso sozinhos! Eu posso parafusar esse peixe! Pare! Fique aqui! Essa coisa é tão rude! Senhor D! Posso ajudá-lo? Conheça uma dica divina! Coloque o parafuso até a metade! Enganche com a parte de trás do martelo! E levante a viga! Agora podemos facilmente colocar o parafuso e segurar toda a moldura! Incrível! Vamos passar para a base! Coloque uma tábua na armação da cama! Anexe os peixes da cabeceira! Uau! Coloque um quadro triangular em cima! Vamos pintar nossa moldura agora! Pegue um pouco de tinta, senhor D! Minha metade será super preta! E a minha será azul céu! Confira o que eu inventei! Alumínio amassado! Barato e prático! Você tem que apertar bem! Aí vem outro truque! A folha já está por toda parte agora! Esse é meu abrigo demoníaco! As nuvens vão passar por aqui! É isso aí! Fiquem retas, pequenas nuvens! Eu fui incrível! Ah, não! Uma tempestade, não! Por favor, pare! A chuva fez as flores florescerem! Esse não é o céu na terra! Vamos adicionar um pouco de cor ao meu quarto do submundo! Preto e vermelho são minhas cores favoritas! Agora parece que eu estou em casa! Ah! Eu curti essa cortina! Espero que seja suficiente! Eu vou pegá-la! Onde está minha cortina? 900 dólares? Fechado! Eu vou fazer um telhado arejado! Uma cortina em crampos! Meu teto do céu está pronto! E eu preciso de colunas! Setim vermelho! E correntes! Eu sou tão descolado! O quê? Eu quero colunas também! Colunas divinas feitas de papelão ondulado! Minha cama parece um templo antigo para deuses! O melhor andar é de lava! E eu vou fazer iluminação do céu usando luzes LED e nuvens de algodão! Nesse caso eu vou ter uma placa brilhante! Bem-vindos ao inferno! Venham visitar! Nós vamos iluminar as estrelas! Tão aconchegante! Anjo sempre tem as melhores coisas! Eu amo esse trovão sombrio! Deixe-me adicionar algumas plantas ao meu jardim do Éden! Peguei! Eu poderia usar esses livros! Vou levar todos eles embora! E você? Você? E você? Querida! Você viu meu livro? Papai está vindo! Eu tenho que me esconder! Para onde foram todos os meus livros? Isso é estranho! Desaparecer seria ainda melhor! Ei! Onde está minha cadeira? Legal! Aqui está minha mesa de livros! Algo está faltando! Velas! Claro! Claro! Agora eu posso ler! Você não pode brincar com fogo! Especialmente sem supervisão de adultos! Vá em frente, minha chuva suave! Ah não! Qualquer coisa menos minhas velas! Muito obrigado, anjo! Bom trabalho, nuvem! Essa música é tão boa! Boa? Bem, cuidado com seus ouvidos, anjo! Ei! Não! Pare com isso! Isso é terrível! Onde está minha música de vento? Isso é muito melhor! Paz e harmonia! Esses sonhos celestiais estão de volta! Ei, Sr. D! A menina voltou! Eu vejo! Vamos cair fora daqui! Uau! Corta os secretos de verdade! O do demônio é tão legal! O anjo é tão brilhante! Obrigada, pessoal!